Chega de bobagem, Donna Summer! Temos aqui no programa hoje, temos o privilégio de ter a rainha do dance music que está completando 20 anos de carreira, Donna Summer e que fala português, na verdade, Donna, você fala perfeitamente português Nada? Nada Eles me disseram que você falava perfeitamente português Tudo bem Porque eu não posso falar inglês, eu não sei como vamos fazer isso Eu estou dizendo para ela que a produção me falou que ela falava um português perfeito que eu não falo inglês, como é que a gente vai fazer? Mas ela já falou tudo bem Tudo bem, sim Tudo bem, obrigado Obrigada Você já esteve no Brasil? Você já esteve no Brasil já? Uma vez Uma vez Quando foi isso? Talvez três ou quatro anos Você gostou? Oh, eu gostei Sim, quanto tempo você ficou? Eu acho que eu estava aqui por, talvez, duas semanas Talvez Ela já esteve no Brasil Dois ou três anos E ela ficou por duas semanas Agora a Dona Summer vai se apresentar Em dez cidades Ela vai estar no dia 23 e no 24 No Olímpia Em São Paulo E no meu querido Metropolitano No Rio de Janeiro Dia 26 e 27 Você espera que as pessoas Você gosta que as pessoas dancem durante o seu show? Você espera que as pessoas dançam durante o seu show? Você gosta disso? Oh, sim Eu acho que eles vão ter um bom tempo Então eles estão livres de fazer Eu estava lá? Sim, eu fiz um pouco Ela disse que gosta quando as pessoas dançam no show E realmente as pessoas poderiam sentir falta, né? De ter um show com a Dona Summer E não dançar Você está com um novo disco aqui? That's your new CD, your new album It's called Endless Summer Right? Dona Summer's greatest hits São os maiores hits da Dona Summer Mas tem também Tem também duas músicas novas Se eu não me engano Outro, dois new Singles Dois new singles Yes, which ones? Melody of Love and Any Way at All Any Way at All And Melody of Love Melody of Love, Any Way at All São duas músicas novas que tem aqui no CD da Dona Summer E eu estou aqui também com um vídeo Tem um vídeo da Dona Summer This is a videoclip Compilation of a lot of the videos that are on the CD Quanto tempo você leva viajando durante o ano? How long do you keep traveling all over the world during the year? I would say I travel about three, two and a half to three weeks out of every month Every month, two? About, yeah Ela viaja de duas a três semanas todo mês E fora dos Estados Unidos, out of the United States? No, not just out of the United, in and out of the United States But I like to shop, so Got to work Hum, tá certo Ela disse que guarda Ela disse que às vezes dentro dos Estados Unidos e às vezes fora dos Estados Unidos Mas ela disse que adora fazer compras Então ela tem que trabalhar mesmo Não tem, não tem jeito Você acha que está, o que você está achando desse renascimento do dance music? Esse é um fenômeno mundial What do you think about this rebirth of dance music and is it a worldwide phenomenon? Well, I, I don't think that dance music ever really died I think they just called it another name People always will dance because people, like people in Brazil that they stop dancing No, no I think we always will dance because it's human nature to dance And we, we, we live for that Everybody danced even before dancing Even before my songs came out they were dancing So, I think they will dance long after Ela disse tipo, as pessoas, claro que nunca deixaram de dançar Como eu falei, dançavam antes Ela disse mesmo antes das minhas músicas as pessoas dançavam E vão continuar dançando Mas você, você botou uma, uma, uma marca registrada No tipo de música de discoteca You put your trademark on this kind of a, of dance music Yes Você se orgulha, don't you feel proud of it? Você não se orgulha disso? Oh yeah, I think it was nice to be called the queen of disco But, you know, it's okay It's time to move on and do other things too And I'm happy that I'm part of the backdrop of other people's lives Maravilha Ela disse que gosta de participar, né De, 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 de participar dessa manifestação de alegria Da vida de outras pessoas Mas que gostaria de fazer outras coisas também Que coisas? You said you'd like to do, to go on and do other things What kind of other things? Well, I would like to produce and do movies and, uh Yeah, I write songs Fazer cinema, produzir, escrever músicas You did movies already? Yeah, but I would like to do more and, uh, better Ela já fez, mas queria fazer mais E fazer melhor também No começo, a sua maneira de cantar era mais sexy, vamos dizer assim Agora... Tá vendo, já tá aprendendo You're beginning to speak Portuguese already I'm beginning to understand Sex is international The same, yes No, I'm saying that, uh, in the early years, when you started, you had a sexier way of singing You changed a little Yeah Your style What, why is that? Well, because I had a stronger voice than just, you know, singing like Ah, love to love you baby That was the beginning and I was singing then And now I sing much stronger And it's, it's, I like the way I sing now Ela diz o seguinte, que no começo ela tinha uma voz, uma voz mais suave Agora ela tem uma voz mais forte E ela gosta dessa maneira como ela canta Agora, eu não vou traduzir o canto, senão eu vou ter que fazer I said, I'm not translating singing because it's very lousy And you, you, you were also an opera singer, is that right? At one point I was on the Vienna Folks Opera Viena Folks Opera Ela foi também cantora de ópera Cantou no Viena Folks Opera Eu vou pedir se ela pode cantar algum trecinho Could you do just a little bit? Just one, just Just a few seconds Just to hear your voice Of what? Anything you'd like Of an opera Oh, God Just a little No, I don't think I could sing opera right now Well, I don't think I can sing today, I'm too hoarse Maybe I could sing the man's part Yeah, okay No, I don't think I can sing Parece que não dá, que a voz não tá colocada pra isso Você ainda faz aula You still do, you still do, do, do lessons? You still do, do, do singing? No I vocalize, I sing, I read You vocalize, but all by yourself? By myself, yes Ela faz, ela vocaliza e tal Mas só, só com, só ela mesmo Quer dizer, ela não toma mais aulas de canto Tell me something Was there any, any, there was any change in your career Because of a new insight in religion? Teve alguma mudança na sua carreira Por causa de uma nova iluminação religiosa? Well, I think the change was that, you know, some of the songs that I was doing were pretty, like Love to Love You Baby were pretty, people would throw a lot of clothes on stage, you know, so I stopped doing that song. But that's everything else I do You know, sometimes you have to be careful, you know, how far you go and what you say, but I still am a performer and I like to sing and I think, you know, I know the boundaries now and it's okay, I still have a good time. Ela disse o seguinte, que ela teve uma transformação por causa da religião, mas nada de muito significativo, tem algum tipo de música que ela não faz mais, que era um tipo de música que ela fazia, que as pessoas jogavam as roupas no palco. Uau, they took all their clothes, todas as roupas, uuuuh, a lot of clothes. Jogavam todas as roupas no palco e que ela agora, ela, ela, ela conhece os limites e que ela não, não faz mais isso, mas se dando isso que não tem muita mudança. Ela começou como cantora gospel, you started as a gospel singer, didn't you? When I was a young girl, I was about 10, 8, 9, I think I was 8 years old when I started singing in church and I, I sang gospel music. Like many, like many of the great singers, many of the great black singers started in gospel music. Well, that was the only place that they could really sing and they got a lot of practice singing in church, so I was singing in church and then I, when I was in my early teens, I stopped and I got in a rock and roll band. Uau, fantastic. Ela começou como, era o grande palco que havia para as cantoras que começavam, era o palco das igrejas. Então ela começou cantando músicas religiosas, músicas gospel, quando ela tinha 8, 10 anos, depois quando ela chegou na, 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 na adolescência, na puberdade, na adolescência, thank you very much. Ela, ela começou então a participar de um grupo de rock. What was the name of that rock group? Do you remember? Which one? When you were a teenager and you... It was a rock group called The Crow. The Crow? And I was the only black one in the group. The Crow, e ela era, chamava The Crow e ela era a única negra do conjunto. I was the Crow. Ela, ela que era o Crow. Crow é o Corvo, ela diz Corvo. O nome do conjunto era o Corvo, como ela era a única negra, ela que era o Corvo do conjunto. Dona, deixa eu repetir aqui as datas da Dona Summer, ela vai para 10 cidades, 23 e 24 no Olimpia, 26 e 27 no Metropolitan. Which other cities? Que outras cidades você vai passar? Which other cities do you know? Qual são as outras cidades? Belém, São Luís, Manaus, Salvador, Ribeirão Preto, Recife, Fortaleza, acho que já falei todas. Eu pensei que você fosse americano, engraçado. Eu pensei que você fosse americano, você tem um jeito. Eu pensei que você fosse americano, parece que é um gerente americano, não você acha que isso? Sim. Ele poderia estar com os Beatles há alguns anos atrás. Você poderia estar com os Beatles. Nós vamos para o mesmo cabeleireiro. É? Nós temos o mesmo cabelo. O mesmo cabelo. Você, você, como é seu nome, desculpe. É Paulo. É Paulo ou só Paulo? Paulo. Paulo Silveira. Paulo Silveira. É você que está trazendo a Dana Summer para nós. Sim. Fantástico. Obrigado, querido. Bom, eu comecei aqui com a maior cantora de dance music de todos os tempos, Dana Summer. E a Dana Summer volta no final do programa para dar aquela canja para a gente aqui no Jô Soares 11 e meia. No final do programa não percam a Dana Summer. Dana, thank you very much. Daqui a pouco a gente volta. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite de hoje só dançando no dance music com o som da Dana Summer. A todos vocês, obrigado. A vocês em casa. Beijo de todos. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. A noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. E, com o fato prometido, nós vamos terminar a noite. Oh, take me away Never think I'm old Sing me so for me Won't you give somebody a sing Never think I'm old Oh, take me away Never think I'm old I can't really feel it You should feel it too Melody I can't really feel it You should feel it too Come on, Brazil All right Sing it, it sounds like It feels you like all right Sing it, baby It sounds like It feels you like all right Sing it, baby It sounds like It sounds like It's real music All right Sing it, baby I'm afraid of what might happen Till I thought I heard a sound of a bird Singing through a very red Oh, 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 oh Was a melody I never heard Like birds singing loud To the sky To the sky Yeah Yeah I'll give you your love I'll give you your love Never dream Never dream Never dream Never dream